Se nós formos uma escola que ensina procedimentos e métodos, nós não estamos dando a base científica e teórica sólida. E os métodos acabam rapidamente hoje. Então a formação do aluno para o mercado de trabalho é uma formação inicial sólida. Porque se você ensina apenas os procedimentos, esses procedimentos passam rapidamente e você não deu para ele a base para ele ser o desenvolvedor dos novos procedimentos. Ele ser a pessoa que faz a concepção dos novos métodos. Então é isso que a gente precisa no mercado. Isso que a gente chama de liderança. Esse é também um desafio nosso. Como ensinar o aluno a ser um empreendedor? Nem todos serão. Mas há pessoas que têm esse talento nato e que foram empreendedoras. Mas como que a escola pode dar um ferramental para ele ser um empreendedor? Esse também é um desafio nosso. Há um grupo de trabalho aqui na Escola Politécnica discutindo a nossa missão, a nossa visão de futuro. E isso também vai permear em algumas ações que nós vamos fazer aqui na Poli. Então, pensar a nossa missão e pensar o que nós queremos e quem nós queremos ser, o que a Poli tem que representar no país, isso precisa estar muito claro na cabeça de todo mundo, de todos os docentes, dos funcionários, dos alunos e daqueles que estão no mercado de trabalho, aguardando que nossos alunos se formem para virem. Então, esse exercício não pode ser interno. Ele é um exercício que vai ser feito internamente, porém, serão convidadas pessoas também do mercado de trabalho. E isso é muito bom que nós tenhamos os amigos da Poli, que são pessoas que estão ativamente no mercado de trabalho, conhecem muito bem o mercado de trabalho, para colaborar com essa nossa equipe interna, que está fazendo essa lição de casa, que é estar claramente na cabeça das pessoas, qual é a nossa missão e a nossa visão de futuro. Sem dúvida, a escola não prepara o aluno para uma entrevista de trabalho. Isso depende muito do perfil da pessoa. Nós poderíamos tentar fazer alguma coisa nesse sentido de preparar. Esse trabalho que os amigos da Poli vêm fazendo preenche essa lacuna muito bem. Infelizmente, não conseguimos fazer para todos. Esse tipo de trabalho, que é prepará-lo, dar a segurança que ele precisa. Ele precisa ter consciência que ele é capaz de ir, aqui, talvez eu vou abrir um parênteses e ser até prepotente, mas ele está preparado para exercer qualquer função. Ele vai estar preparado para exercer as funções técnicas, as funções administrativas. Ele tem capacidade e tem conhecimento. Ele precisa entender que ele tem essa bagagem. Ele vai ter que se aperfeiçoar, exatamente. Ele não chega pronto no mercado de trabalho para ser um CEO, mas ele é uma pessoa que tem capacidade para ser o CEO no futuro, se ele quiser, se é assim o perfil dele. Esse trabalho que os amigos da Poli estão fazendo preenche essa lacuna que existe na formação do aluno, que é ele compreender como o mercado espera que ele fale, o que o mercado espera dele. A formação do engenheiro é diferente da formação do físico, do matemático, porque o engenheiro, ele é uma pessoa que precisa dar soluções em um certo prazo. Então, ele precisa captar naquele problema, reconhecer primeiro o que é um problema, e captar naquele problema o que é essencial, o que é secundário, o que não importa. E organizar o seu raciocínio para poder resolver da melhor forma que ele pode, com a ferramenta que ele tem na mão, dar a melhor solução possível. É isso que está em todas as disciplinas da escola. Pode não ficar claro para o aluno, mas todas as disciplinas voltadas à prática da engenharia ou da engenharia em si, da ciência mesmo da engenharia, ela permeia isso. Como reconhecer o problema, como reconhecer naquele problema o que é essencial, o que é secundário, o que a gente talvez possa deixar de fora. E num outro momento, trazer para dentro para mudar a sua solução. Mas isso está permeado nas disciplinas. É que muitas vezes o aluno não reconhece isso. Mas ele vai reconhecer isso na prática da sua profissão. Que ele elabora os problemas, que ele elabora a solução voltada nessa prática de raciocínio.